Olá meus queridos amigos, o capítulo de hoje traz a resposta de Jó, não apenas a Zofar, mas a todos os seus três amigos. Eles haviam tentado fazer com que Jó erguesse os olhos para o céu e visse a grandiosidade de Deus, mas não perceberam que ele já estava fazendo isso desde o começo. Além disso, não se deram conta de que estavam confiando na sabedoria humana. Jó começou dizendo que os amigos estavam se achando muito sábios e muito confiantes, confiantes demais nas próprias palavras. Será que eles tinham ouvido direito o que Jó já havia falado antes? No capítulo 6, vemos que Jó acreditava que Deus era o dono de sua vida. No capítulo 9, ele usou grandes obras da criação para falar da grandeza de Deus. E no capítulo 10, exaltou Deus por tê-lo criado e formado ainda no ventre da sua mãe. O que ele estava dizendo agora, portanto, é que as acusações de seus amigos não faziam sentido. Ele também sabia que Deus era grande, poderoso. Em outras palavras, ele também tinha conhecimento de Deus. Para provar que não duvidava da soberania do Senhor, Jó disse que mesmo os animais reconheciam quem ele é. Os versos 8 e 9 dizem o seguinte, Ele ficaria muito surpreso se visse que em nossos dias tantas pessoas deixam de reconhecer essa verdade tão simples e tão profunda. Finalmente, Jó disse que Deus, além de poderoso e soberano, é sábio. Ele cumpre a sua vontade sem precisar de ninguém para isso. E faz grandes obras que surpreendem a todas as suas criaturas. Além de conhecer quem é Deus, Jó também tinha uma boa noção de sua sábia soberania sobre toda a criação, sobre todas as criaturas. Agora, volte comigo para o verso 5. Diz assim, No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Aqui encontramos a confirmação daquilo que vimos ontem no discurso de Zofar. Os amigos de Jó estavam mais preocupados em resolver a questão de seu sofrimento a partir de suas conjecturas intelectuais do que emprestar socorro ao aflito. Eles estavam dizendo muitas verdades sobre a soberania e a glória de Deus, mas não perceberam que estavam aplicando mal essas verdades. Em seus comentários, Jó mostrou que também acreditavam nas verdades ditas, mas que apenas a sabedoria divina seria um guia seguro para entender plenamente o que estava acontecendo. Amigos, quantas vezes nós agimos da mesma maneira que os amigos de Jó. Por vezes, somos insensíveis com os que sofrem, oferecendo verdades que não estão temperadas com amor e com simpatia. Deus deu a você e a mim a missão de proclamar grandes notícias para um mundo confuso e sofrido e quer que façamos isso com amor e respeito por aqueles que, como Jó disse, estão cambaleando, prestes a cair. Roguemos a sabedoria de Deus e deixemos que as palavras da Bíblia não entrem apenas em nossa cabeça, mas também em nosso coração. que Deus nos ajude a compartilhar a verdade temperada com a sabedoria que vem do alto de Deus. Amém. 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 Amém.